Caralho, velho! É, fazer barra de ar, sabe? Para, para! Vai precisar de coisa fazer essa casa toda. Oxe, vieram uns caras que olham a base da gente e voltaram correndo. Pede! Oxe, olha aqui os petos tudo louco! Eles correram pra cá. Vem cá, vem cá em direção ao lago. Quais serão aqueles caras, velho? Eles já estão zondando. Cadê? Cadê o seu bolinho? Cadê os caras, velho? Eu estou vendo um cara correndo assim a perto. Sou eu, pô. Os caras vindo pra cá correndo. Um com uma lança. Achei um cara aqui. Aqui, aqui, bolinho. Aqui, aqui, aqui. É, não sei não. É uma queira de alguém. É uma queira de alguém. É uma queira de alguém. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. O cara aqui matava, o cara está indo para cima de tu aí. Sério? Olha ele aqui com uma espada na mão. Mera lixo, olha. É lixo aqui, o nome dele é Iagamate. Matei, só uma espada e o cara morreu. Ah! Olha o outro aqui, olha. Tem o que dentro dele? Ele roubou uma coisa de gente. Tem o que dentro dele. Ele não é doido? Ele correndo de mim com medo da peste aqui, o outro. Ei, 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 eu estava lá onde eu estava. Ele estava na peste de onde? Espera aí, o outro aqui, o outro aqui, olha. Ele vai atravessar o lago. Aí ele tem uma praia. O outro, o nome do outro é só Salles. Só Salles o nome do outro. Olha, olha ali. Ele levou um urso ali, ele levou um urso. Ele levou um urso ali. E aquele urso branco? Vermelho, vermelho. Ah, tá. É um grupinho, é um grupinho aqui. Eu já derrubei um, já matei um. Aqui, aqui, aqui. Eu estou do outro lado do rio, seguindo só Salles aqui. Vou matar ele. Tem dois caras na frente da casa, só três. Alguém tremei em mim. Tremei em mim. Ah, tem um cara com um tremei em mim, olha. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu estou atrás de só Salles, pô. Ele está aqui no lago. Um lag, nem alto. Um lag. Tem alguém aqui. É, esloque tem. Vem logo. Esse é o susto aqui, é? É. Eu já matei um aí, eu já matei um. Agora tem outra necessidade. Matei um, matei um, matei um, matei um. Cadê o cara, cadê o cara? É esse cara aqui, é? Preto, é? Mata, mata todo mundo aí. Ah, achei, achei, achei. Use, use. Vem, o cara corre que nem o caralho. Não cansa não. Isso aqui é lag, mano. Mata, 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 mata. É, 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 é. Aqui tem um, pô. Estou correndo atrás dele, é player. Vem, 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 vem. Ele entrou no nosso território. Vou morrer. Vou morrer, eu acho. Véi, que espada ruim de o caralho, vai. Eita vez, tá vez aqui. Parei, parei. Tranquilo na nossa casa. Eita porra, é. É, vai me matar o cara, vai me matar. Por onde, por onde? Que casa? Vai me matar o cara. Oi? A senzala, a senzala. A senzala. A senzala. Estou indo aí. Venha, 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 venha. É forte, né? Olha, o Salsali surgiu, o Salsali surgiu. Deixei ele embora. Quando o Ricardo falou que o cara estava destruindo a nossa casa, eu voltei. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Que miserável, velho. Caralho, que lag vai. Que fica. Boda. Tem, vem, 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 vem. Tem. É muito play, velho. É uma guilda mesmo, uma guilda. Sério? Uma guilda, tem esse cara que... É muito play. Pera aí. Vai, vai, vai. Olha! Eita p****, meu irmão. Pé, pé. Pé, pé. Pé o link. Pé o link. Pé o link. Mano, mano. Mano, vai matar o link. Isso aqui é isso aqui. E aí nossos bichos botou para correr agora aqui é um são da porra que tá destruindo a tudo vai Olá cara é inimigo inimigo é inimigo eu tô com medo eu tô com cara de frame do caralho os caras são muito caras por puta que pariu os caras vão levar tudo velho tá quase morrendo o cara aqui velho tá vindo mais dois caras por aqui pô eu vou botar minha armadura e vou poupar velho porra não não porra não vai para mim vai para mim e aí e aí e aí tá bom eu quero que ia vem cá cá e aí é isso tudo é uma queira foi muito bom lá velho é mais fácil vem cá a mais fácil é mais fácil ela tá caindo muito frame por não é lag não tá cair em todo mundo eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu peguei aqui vem cá vem 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 e aíorfcadinho volta em casa você vem cá não o óleo ali ó ó olha eu na casa tem esse louco aí a e sobre quem flobre é dela aqui não em tem um tem um tem um tem um mas o rinocerante atrás dele ou ela Eita porra! Não sabia! Ele botou a bola e correu! Ele botou a bola e correu! Conserta a casa! Atrás! 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 Tem na frente também! Tão matando os nossos inimigos aqui na frente Calma! Tem dois aqui na frente comigo! Tem dois! Tem dois! people that run away! Person 2 majority!? Caralho! Porrado! Sou eu! Esse cara! Me mataram com a bomba, que cara cagado do caralho É sério, velho? Ah, vem a casa, vem a casa Vem a casa, vem a casa, vem a casa, vem a casa, vem a casa Vem comigo, vem comigo Olha ele aqui, com o urso dele Pelo amor de Deus, que cara cagado é Eles ficam correndo, vai tomar no cu, vai Para, vem pro pau Onde é que tá o machadinho? Vem lá pra carregar agora O carro já tá bom, galera Tá bom, galera Vai, tava uma parra de a porra Quebraram Olha o batu dele Aqui, aqui comigo, comigo, comigo Olha o cara aqui Sou eu aqui Aqui sou eu A mulher sou eu Olha o cara aqui Pega aí, pega aí Pega, pega, pega Matou, matou Matou, matou É um cara muito equipado Eu sou muito equipado Ah, que massa, velho Eu vou botar, eu tenho uns blocos aqui Pera aí Pera aí Não dá, mano Tá uma porra Faz dificuldade, mas Foda A mulherzinha foi 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 Pera aí Meu Deus Que perna das porra Ali na cerca, na cerca do lado ali da roda da dor. Sério, velho? Tô bem, eu tenho que andar aqui ainda. Olha a cara aqui, olha a cara, olha a cara. Oi, foi, 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 foi tu que fechou? Eu que fechei, eu que fechei, pô. Ninguém foi fechado não, pô. Abriu, abriu novo, abriu novo. Abriu aonde? Abriu novo, a, 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 vai a casa, vai a casa, vai a cidade, pequenininha, pequenininha. Adoilha, 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 adoilha. Tô bem na minha roupa, eu tô sem arma. Olha o cara aqui atrás, olha o cara aqui atrás, agora cai muito o frame, tá ligado? Não abriu não, não abriu não, tentaram abrir, pô. Não abriu não. Olha ele aqui, olha, ele chegou aqui, tem dois caras aqui comigo, pô. Aqui atrás, na casa, onde tá construindo, Iker, olha isso aqui Caralho, tá tudo limpo, velho, tudo limpo, nem o pé que tô vendo, velho, cadê o sete, hein? Tudo morto, pô, olha o outro aqui, corre ali Eu não vou, Serena! Eita, calma, o gosto passa a serena, calma, o gosto passa a serena Ele botou uma bola e correu, botou uma bola e correu É Quebrou, quebrou, Iker, quebrou, quebrou É esse bicho aqui, é esse cara aqui, é esse cara aqui, é essa mulher aqui, é? Ah! Tô nua, tô nua, tô nua, tô nua, tô nua Não consegui me colocar, pô Armadura da porra, mano do cara, armadura da porra Armadura da porra o que eu mato, se eu pegar eu mato O que é isso? Vai, ô, 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 Wagner Wagner Oi Suba lá, suba lá em cima da casa, da casa principal e pegue uma armadura para você lá na minha casa É, tá na frente da casa, na frente da casa Vai lá, vai lá, vai lá Tem uma armadura guardada na casa, na senzala, tem armadura Guardado É, não, 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 aquele baú em frente, em frente a, em frente a escada Ele botou tal bomba aqui, véi Que cara viado, véi, tá foda, fodeu, fodeu Eles vão ganhar, pô, não é possível, a gente vai ter que ficar aqui até que horas? É, é muito bom Pra tu ficar falando, sorry, sorry Não, 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 não Nem eu consegui me ajudar Os caras vieram com portas, eles vão voltar logo, logo O cara vai estar aqui comigo, por favor, alguém me ajuda, tô na frente da casa, na frente da casa principal Ah, é a porta Ah, é você aqui Quebraram a porta Essa mulher aqui foi eu Como é que tá aqui na frente? Como é que faz? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fechei, fechei Ninguém entra Boa, boa Mas, ah, só tem atrás agora Agora, meu filho Sei que tem alguém lá dentro, será? Sou eu que tô aqui dentro, mas Eu vou tentar pegar o arco aqui mesmo Vou tentar fazer alguma coisa com o arco Esse cara com raiva, porra Tá com raiva Cadê o Ghost? Foi, morreu, foi, morreu O Ghost morreu? Mas, cadê? Eu tô com o Ghost aí, tô com o Ghost aí ainda Eu tô com o Ghost aí ainda Eu acho que eles bugaram ele, velho Me paro literalmente, eu acho Puta que me pariu Só tem um Jacare aqui, ó Vivo Tô vendo aqui Olha o cara aqui, ó Um preto, o que é esse preto aqui? Ah, é uma bomba, bomba Eita, bomba, bomba Eita, filho de rapariga Ele já deixa É uma guilda, porra É uma guilda, velho Vocês foram roubar uma guilda, velho Ah, a gente se fudeu Se fudeu Nem tu, meu O que é isso? Quem é esse machado aqui? Só eu, pode matar Pode matar esse cara aí Epa, outro aqui Eita, volta, 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 volta Volta, volta pra casa Vamos ficar dentro de casa Vamos ficar aqui na casa Vem, Maria, velho Perdemos tudo Aqui, vem, Otário Venha Venha Eita, porra Quase morro Vem, eu delei o lag Eu tô segurando dois aqui, velho Ah, não importa Olha a maldura do céu Isso é fispeito, meu irmão Só que eu me liguei Puta que pariu, meu irmão Meu Deus, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Você tá ali? Você tá ali? Aí Eu sou eu Esse cara tem dois caras aqui em cima Ai, meu Deus Ela tá morrendo Ela tá morrendo Ela tá morrendo Ela tá morrendo Acabou os oponhos Acabou em mim Acabou a velocidade Acabou a sequência Acabou a sequência Por quê? Esse cara quebrou Perdei uma base, velho Você tá fechado de ela, velho Entregado Ai, velho Ah, tem alguém aqui Ah, não, não Calma, calma Eu vou pegar a cura Todo mundo morrendo Os caras dançando ali, velho O mundo tá perdido Eu me arrependi De ter que atacar os caras, velho É foda, é foda Alguém Alguém grava isso Alguém grava Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Ninguém vai ter mais Deixaram a porta aberta Vai tomar no cu vocês, velho Olha a porta aberta, velho Tô morto, velho Morri, morri, velho Por quê? Por quê? Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou pedir me esconder Meu Deus As caras estão acabando Eu não vou deixar minha base Eu não vou deixar minha base Não fuja Não fuja Que isso, meu irmão? Que isso? Eu tô burrado Eu tô confuso Eu tô andando sem parar O cara roubou minhas armaduras Eu caí até que você me ligou, velho Meu Deus É fogo na binga Fogo na famunha Tudo acabou Olha isso Olha isso Olha aqui Acabou 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 O sonho Repeta, mulher Repeta Vai, Roberto Vai, Romário Meu Deus Meu Deus Que o céu Tá acabando tudo Tá acabando tudo Eu vou descer Eu vou descer Isso é o seu trabalho, velho Eu vou descer O meu sonho É chegar nos 70 No sonho Que isso? Meu sonho Mano, besteira A gente já começa do zero Em outro lugar Mas se perder Olha a pantera nossa aqui Vai pra cima Uma pantera só Uma pantera Uma Uma Ai Que dano é esse, amor? Que dano é esse, amor? Os caras não batem não Se amostra Morri, gente Morri Não Não É o cara de casa Meu Deus Tá acabando tudo Tá acabando tudo Tá acabando tudo É, velho É, velho Espera aí Pega o que der E vamos embora Tá acabando tudo Olha, pega o que der E vamos embora, velho Pega o que der Não dá para esvanar Olha, eu vou embora Eu vou embora Eu peguei aqui o que der Eu vou 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 Eu tô indo pro norte, eu tô indo pro norte, tô indo pro norte. Eu me ganho pra maduribaba! Olha isso meu irmão! Meu Deus, acabou, 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 acabou. Opinião em vez de vocês. Acabou! Eles iam responder, eu sabia, eu sabia que ia responder. Eles responderam, porém, com muita violência. Meu Deus!